Mário de Souza Lobo fundou em 78 a Lobo Organização Contábil, empresa que é sinônimo de tradição e eficiência. Atualmente sob o comando de seus filhos, Cláudio e Marcelo Couto Lobo, formados em Advocacia e Ciências Contábeis, respectivamente, a empresa tem desenvolvido um trabalho sério. Há seis meses, em sede própria, conta com amplas instalações, inclusive com estacionamento, e uma equipe altamente qualificada e experiente. A Lobo Organização Contábil atua em todas as áreas da contabilidade empresarial e rural, oferecendo ainda assessoria jurídica.